A chuva de hoje causou estragos em vários bairros de Manaus. Quem conta os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo, Mariana. A chuva atingiu a capital desde o começo da tarde. De acordo com a Defesa Civil, pelo menos oito ocorrências foram registradas, como deslizamentos de barranco, tombamentos de árvores e ruas alagadas. Essas imagens são da Getúlio Vargas e ruas próximas ao mercado municipal no centro de Manaus. A mudança de clima também afetou o trânsito. Semáforos de algumas avenidas ficaram inoperantes e, por isso, agentes do Manaus Trans precisaram controlar o fluxo de veículos. Agora, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia para esta sexta-feira é de tempo nublado. As temperaturas devem ficar entre 24 e 33 graus e, à noite desta sexta-feira, deve ter registro de pancadas de chuva. Mariana? É o inverno amazônico e hoje foi o dia D de mobilização contra o Aedes aegypti. Aqui em Manaus, a temporada de visitas nas casas já começou. Foto comemorativa. Marca a mobilização de todos contra o Aedes aegypti. As crianças são fundamentais nesse trabalho. Quando chegar em casa, você vai falar para o pessoal, né? Vou para a mamãe, para o papai e para o meu irmão. Pode transmitir doença contra a febre, pode transmitir qualquer coisa, doença. Várias atividades foram realizadas hoje no Centro de Convivência Madalena Arcidal. Enquanto as crianças descobriam como é o mosquito, uma exposição mostrava onde ele pode se reproduzir, se tiver água parada. Até coco. A pessoa corta, aí bebe a água e deixa lá. Aí a chuva vem e entra aí dentro, aí acumula bastante água. Aí o mosquito só quer um pezinho para entrar lá dentro. Na semana de mobilização contra a dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, teve música, dança e preocupação. Todos precisam se envolver no combate ao mosquito. Os índices de infestação ainda são grandes e com a chegada do inverno podem piorar. Mais especificamente nessa semana, a gente está intensificando essas ações, concretizando essas parcerias para que a gente consiga combater os focos do criador do mosquito da dengue e assim deixar a nossa população livre dessas doenças que são tão graves e que prejudicam a nossa saúde. Hoje foi o dia de mobilização. Nas ruas, equipes intensificaram as visitas. A Secretaria de Saúde começou na segunda-feira o levantamento da infestação do Aedes na capital. Até o dia 31, as equipes vão visitar quase 28 mil domicílios em todos os bairros. Para tentar fazer esse levantamento, qual é a zona com maior infestação, qual é o bairro com maior infestação e assim intensificarmos as nossas ações. O Aedes aegypti transmite os quatro vírus da dengue, além de chikungunhas e cavírus. Essa é a preocupação da dona Adriana. Ela limpa o quintal dela, mas a vizinha... Bora aqui, mas esse aqui, olha como é que é. E é bem do lado que está o perigo, né? É. A temporada de visitas começou. Os agentes estão identificados com coletes, mas também levam crachá e equipamentos. E sempre andam em equipes. O Outubro Rosa é o mês marcado pelo movimento que incentiva mulheres a realizar o autoexame da mama para diagnóstico precoce do câncer. Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz uma campanha reforçando que o mês também serve de alerta à saúde do coração. Isso porque as mulheres são maioria na estatística de vítimas fatais decorrentes do infarto. O seu coração vai bem? Isso só é possível saber se você passar por exames cardiológicos, é claro. E para visitar o cardiologista não precisa sentir dor, não. Os especialistas alertam que a avaliação cardiológica deve ser feita pelo menos uma vez ao ano. O infarto está entre as maiores causas de morte quando se trata de problemas relacionados ao coração. Fumo, sedentarismo e a má alimentação são os principais vilões. E os médicos alertam. Ninguém infarta repentinamente. Com o tempo, as veias do coração podem entupir. E aí acontece o infarto. É quando poucas pessoas sobrevivem. Por falar em sobreviventes, encontramos Dona Vera. 60 anos. Já passou por dois infartos. Um em 2013 e outro em maio deste ano. Era fumante, ingeria bebidas alcoólicas e tinha uma alimentação rica em gorduras, frituras e açúcares. Depois do susto, tudo mudou. Comia comidas, como se dizem, reimosas, gordurosas, muita massa. Comia mesmo minha cervejinha, tomava bastante. Hoje em dia não. Depois desse último infarto que eu tive, que eu espero que seja o último realmente, é que eu estou regrando mais a minha vida mais saudável. Nos homens, os sintomas são diferentes dos das mulheres. Enquanto a dor no peito é mais comum entre eles, para elas os sinais são caracterizados pela dificuldade de respirar, vômitos, dores nas costas e principalmente pelo cansaço. Por exemplo, seis meses atrás você caminhava normalmente, subia ladeiras e escadas sem limitação. De repente, nada mudou na tua vida, não houve nenhuma grande alteração, mas hoje você vai subir aquela ladeira e você não consegue fazer. Vai subir uma escada e tem que parar duas ou três vezes o trecho para poder fazer uma caminhada perfeita. Atividades físicas ajudam muito, mas os cardíacos precisam fazer uma avaliação antes da prática esportiva para não piorar os sintomas da doença. Muitas vezes a gente começa aquela atividade física informal, aquele futebol esporádico, aquela corridinha do final de semana e acaba se colocando em risco. Porque imaginemos assim, se temos um entupimento no coração e ele não se manifesta, como a gente disse anteriormente, ele é silencioso. Quando você faz o esforço, você aumenta o consumo e aquele entupimento não vai deixar que o teu coração seja suprido com o sangue, com o oxigênio que precisa. No mundo, por ano, quase 18 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares. No Brasil, a média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. As doenças cardiovasculares representam 30% das causas de morte entre mulheres com mais de 40 anos, mais que as mortes por câncer ginecológico. E dessa estatística, Dona Vera quer estar bem longe. Devido a esse susto que eu passei, é que eu estou regrando mais a vida, né? Assim, dando mais valor, graças a Deus, passei por essa. Vida nova agora? Vida nova, com certeza. Vida nova, né, Dona Vera? No próximo bloco, por causa da baixa produção, o preço da castanha dispara. O quilo pode passar dos 100 reais. É o que você vê depois do intervalo. Vida nova, com certeza. Tchau.